Quem tá apaixonada das parceiras e da música? Combinarem pra nós, alguém? A esperança que está no meu coração Me devem dar uma decisão Eu não queria terminar assim Querendo ter você, você querendo a mim Nós temos que parar pra não ficar pior pra mim É boa por te amador, amor É boa por te amador, amor Por te fazer chorar Por te fazer sofrer Querendo ter alguém que eu não posso perder Perdoa por te amador, amor Perdoa por te abandonar, amor Por te fazer chorar Por te fazer sofrer Mas pode acreditar Que ali amo você Eu não vou tentar te esquecer É tanto que a minha dor A esperança que está no meu coração Me devem dar uma decisão Eu não queria terminar assim Querendo ter você, você querendo a mim Nós temos que parar pra não ficar pior pra mim Perdoa por te amador, amor Perdoa por te abandonar, amor Perdoa por te fazer chorar Perdoa por te fazer sofrer Perdoa por te fazer sofrer Perdoa por te amador, amor Perdoa por te abandonar, amor Perdoa por te fazer chorar Perdoa por te fazer sofrer 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 Perdoa por te fazer sofrer